Olá, amigos do meu canal no YouTube! A questão 17 do ITA 2014, Prova de Matemática, parte objetiva, diz o seguinte Considerem o trapézio ABCD de bases AB e CD Sejam M e N os pontos médios das diagonais AC e BD, respectivamente Então, se AB tem comprimento X e CD tem comprimento Y menor que X Ou seja, AB é maior do que CD, não é? O comprimento de M e N é igual a... aí você tem os itens M é o ponto médio da diagonal AC, N é o ponto médio da diagonal BD A base AB tem comprimento X maior do que o comprimento da base CD Então, vamos fazer a figura para começar Pronto, temos aqui o quadrilátero trapézio ABCD com a base AB medindo X e a base CD medindo Y Além disso, X é maior do que Y A questão pede que a gente considere as diagonais, então vamos desenhá-las Aqui está a diagonal AC Aqui está a diagonal BD A questão pede que a gente determine em função de X e Y O comprimento do segmento que liga os pontos médios da diagonal AC e BD Para chegar no resultado, vamos fazer o seguinte Considerem aqui um pontinho P P é ponto médio do lado BC Por P, eu vou traçar um segmento paralelo à base AB Digamos que esse ponto aqui é um pontinho Q O que eu estou falando para você é que eu desenhei aqui um segmento PQ paralelo a AB Consequentemente, paralelo a CD também PQ é paralelo a AB e é paralelo a CD Todo mundo paralelo aqui, esses segmentos Para que eu fiz esse segmento primeiro? Para você observar o seguinte Esse ponto aqui, é o nosso ponto M É justamente o ponto médio da diagonal AC É mesmo, professor? É Quer ver a prova? A prova está aqui Observe o triângulo ABC O segmento PQ é paralelo à base AB Ou seja, PM é paralelo à base AB Mais do que isso, além de a gente ter um segmento paralelo à base Esse segmento está dividindo esse lado BC ao meio Então esse outro lado aqui também fica dividido na metade De fato, M é o ponto médio da diagonal AC Além disso, como PM é então uma base média do triângulo ABC A gente pode dizer que PM mede a metade de AB Ou seja, PM é igual a metade de AB Ou seja, X sobre 2 Esse pontinho aqui Da diagonal BD É justamente o ponto médio dela É o nosso ponto N De acordo com a questão Sabe por quê? Pelo mesmo motivo Observe agora o triângulo BCD Esse triângulozinho aqui O que tem aí, professor? Tem o seguinte PQ, esse segmento aqui Não é paralelo a CD? É Então PM também é paralelo a CD Além disso O ponto P é ponto médio do lado BC Então PN é uma base média do triângulo BCD Ou seja, PN é paralelo a CD E PN mede a metade de CD Assim, PN mede Y sobre 2 Mas a questão te pede o comprimento do segmento MN É fácil observar que MN é igual a PM menos PN Então meus amigos MN vai ser igual a quanto? PM que é X sobre 2 Menos PN que é Y sobre 2 Colocando 1,5 em evidência Podemos dizer que MN é igual a 1,5 de X menos Y Pessoal, é por isso que o item correto é o item B 1,5 de X menos Y Eu gostaria de comentar antes da gente encerrar Que esse segmento MN que liga os pontos médios das diagonais de um trapézio É conhecido como mediana de Euler A gente escreve assim Euler, mas parece que a gente lê Euler Alguma coisa assim, porque não é um matemático brasileiro A gente não lê Euler, parece que é Euler a pronúncia Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima